Espero que todos estejam bem, o meu nome é Osmar Castro e hoje eu quero falar sobre os seis principais tipos de overdenture. O que seria overdenture? Seria uma dentadura, então ela continua sendo inserida e removível para higienização, mas por dentro nós temos implantes que vão ajudar a reter essa dentadura na boca. Dependendo do sistema, você precisa de mais implantes ou menos implantes. Normalmente, na mandíbula, que são as próteses inferiores, necessita menos implantes. A partir de dois implantes, você já consegue ter uma dentadura que é presa por implantes dentários. Agora, na maxila, que é a prótese superior, pelo fato do osso ser um pouquinho mais poroso, mais mole, normalmente necessita de pelo menos quatro implantes. Então, vamos para o primeiro tipo. Nós temos aqui os magnetos. Os magnetos são imãs, só que o imã não pode ficar exposto na boca. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo aqui uma cápsula, esse magneto, aqui ela presa dentro da prótese. Na verdade, o imã, ele está no interior dessa cápsula. Essa é uma cápsula de metal fechada a laser, ou seja, ela é lacrada, porque o imã, se tiver em contato com a saliva, com o líquido, ele vai oxidar, ou seja, ele vai enferrujar. Então, o magneto não tem exposição com o meio bucal, ele fica dentro dessa cápsula selada, aqui ó, tá vendo aqui ó, e nesse caso eu tenho uma overdenture apoiado em quatro implantes com o sistema magnético, ok? Esse é um sistema que ele é muito indicado para pacientes que têm problemas de dificuldade motora, porque ele é muito fácil de remover e quando o paciente vai chegando com a prótese perto dos implantes que estão na boca, já gruda, então ele é fácil de remover e fácil de colocar também. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é o tipo conhecido como O-ring. Nada mais é do que um macho, que é um pininho, que fica na boca, aqui no caso nós estamos fazendo numa barra, e dentro da prótese fica uma borrachinha onde vai prender. Esse não é o mesmo caso, porque esse aqui é uma prótese superior, não fui eu que fiz esse caso, é um paciente que apareceu, com três implantes aqui, eu não gosto muito de não associar esse sistema a uma barra, porque às vezes tem que encaixar em um, depois em outro e depois em outro, então isso leva a uma, essa borrachinha começa a desgastar rapidamente, isso dá muita manutenção para o paciente. Esse sistema de O-ring, eu gosto de colocar preso numa barra, aí o protético consegue deixar eles bem paralelos para que o paciente venha e com um único movimento ele clipe, né, ele encaixe nesse sistema de O-ring, que nada mais é do que um colchetinho que entra nessa borrachinha dando retenção para a sua prótese. Vamos ver aqui o próximo. O Dalabona é um sistema parecido também, foi um dentista suíço que idealizou isso há muito tempo, em 1963, aonde é bem parecido o sistema, você tem um sistema que é uma bolinha que nós chamamos de macho e ele encaixa aqui, ó, né, nessa cápsula metálica que nós chamamos de fêmea, tá? Então é um sistema que é vendido para o paciente, para o dentista e ele acopla também, muito parecido com o O-ring, esse sistema de macho e fêmea. O quarto sistema é o sistema ERA, é um sistema que tem aqui no Brasil, aonde você vai ter essas cápsulas, que vocês estão vendo, na verdade, esse é um pouco diferente, a fêmea fica ali na boca e o macho são essas cápsulas que vão encaixar aqui nesse sistema. O interessante do ERA é que vocês estão vendo várias cores aqui, então cada cor tem um tipo de retenção. Às vezes a gente quer um pouco menos de retenção, o paciente está com dificuldade de tirar, você substitui por uma cápsula menos retentiva. No começo, o paciente tem bastante habilidade para tirar, você coloca uma cápsula mais retentiva. Então esse sistema ERA também é um sistema de macho e fêmea, só que nós temos o macho, o macho plástico, que pode ser substituído por sistemas mais retentivos ou menos retentivos, né? Muito bem, aqui o sistema barra clipe, o sistema barra clipe, aqui eu tenho um caso do inferior, apenas dois implantes e uma barra, e o clipe que fica na boca. Esse clipe que fica, desculpa, fica na prótese. Esse clipe que fica na prótese pode ser plástico ou metálico. Eu gosto desse plástico aqui, que não força muito a barra, não desgasta, e esse eu diria que é o sistema meu preferido, onde eu tenho o menor número de implantes, são só dois, e uma barra prendendo ali. A única inconveniente é que existe um pequeno movimento anteroposterior, né? Na prótese. Mas esse é um sistema que o paciente não consegue tirar a prótese com a língua, ele consegue abrir bem a boca, ele vai ter bastante segurança em relação à prótese convencional. É o sistema barra clipe, ele pode ser feito com mais implantes, nesse caso, apenas dois implantes. No inferior, se fosse o superior, dois implantes é pouco para se fazer esse tipo de sistema. Geralmente o superior é mais complicado, tem que pôr mais implantes, e às vezes não tem espaço para a estética ideal, para caber a barra, o clipe e o dente. Por isso que o ideal, o dentista, ele sempre pensa, se ele vai fazer uma overdenture superior, ele tem que primeiro planejar a prótese, onde vão estar os dentes, depois ele duplica, faz um guia cirúrgico e na cirurgia ele vê se tem espaço, porque às vezes tem até que remover um pouquinho de osso para poder caber a barra, o clipe e o dente. Se não, se ele não fizer isso, ele põe a barra, o clipe, quando ele vai montar o dente, não tem espaço e o paciente fica muito dentuço ali, a estética não fica boa. E a sexta tipo de prótese, é uma prótese chamada MK1, que é uma prótese onde existe dois orifícios aqui na barra e na prótese você tem esse ferrolho, é um pininho que vai entrar aqui por esse orifício e ele vai travar, não tem como tirar. Então é uma prótese fixa que o paciente só ele consegue tirar para escovar. Então como é que ele vai tirar? Ele vai pegar, tem uma chavinha, ele vai enfiar num buraquinho aqui, destravar e tirar. Aí ele coloca na boca depois de lavar, com o dedo ele empurra esse ferrolho para dentro, o outro que está do outro lado e ela trava. É uma prótese interessante para o paciente que fica preocupado se um dia ele for no hospital, for operado, for entubado, é uma prótese que não precisa tirar para fazer esse tipo de procedimento, algum exame, endoscopia, mas sempre lembrando por ser uma prótese removível, tem que ser removida duas, três vezes por dia para o paciente fazer a higienização. Mas é uma prótese que facilita muito a higienização e dá a segurança de uma prótese fixa para qualquer procedimento ali, no caso cirúrgico, não tem problema porque não tem como sair se não destravar esses dois ferrolinhos. E para finalizar, eu mostrei esses seis tipos de overdenture. Esse daí é só para lembrar que todo overdenture precisa de um reforço metálico. Esse é um reforço metálico que ele é pintado de rosa e com pininhos para entrar dentro dos dentes. Eu fiz um acrílico metade incolor e metade da cor da gengiva só para vocês entenderem como ele fica no interior da prótese. Então, esses reforços são indicados para overdenture. Alguns colegas meus fazem overdenture sem reforço, mas isso leva à fratura da prótese na maioria das vezes. Então, todo overdenture tem que ter esse reforço metálico. Por quê? Porque no momento que você faz um buraco na prótese por dentro para que esse sistema, seja o imã, seja o clipe, seja o o-ring, ele ocupa um espaço da resina e fragiliza a prótese, principalmente a inferior. E aí, com o tempo, essa prótese quebra. Então, é importante o dentista que vai fazer a overdenture, ele já planeja um reforço metálico interno para dar uma resistência a essa peça, mesmo tendo alguns componentes internos que possam enfraquecer o seu interior. Ok? Então, é uma prótese interessante. Todo overdenture vai dar muito mais segurança para o paciente que usa uma dentadura convencional, onde só a musculatura e a gengiva que vai a pressão, né, que vai dar a pressão para a prótese, que é o vácuo que ela promove. Esse, além disso, tem esses sistemas retentivos que vão ajudar o paciente a ter mais conforto e segurança na mastigação e também nos movimentos da boca. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.